Eu faço esse microfone horroroso aqui nesse tubo horroroso de fita, então é uma fita de ponto de 25 microns até flutua no ar quando a gente corta ela, microfones de fita esse aqui o cascade RCA, os microfones você paga 10 pau 15 pau às vezes ou então mil quanto que é o meu ou então quatro mil no cascade não interessa eles são extremamente sensíveis eu descobri isso da pior forma estragando dois microfones cascades um woodpeaker e o outro aquele fat head depois que eu fiz um microfone de fita que eu vi que é realmente negócio é muito sensível aí eu entendi isso colocar no bumbo baixo uma guitarra que seja muito alta e muito grave você pode fazer um vento na fita e ela chacoalha pra caralho e você estraga ela então para todo mundo que tem um microfone de fita tanto meu quanto qualquer outro microfone tem que usar um bom pop filter não evitar gravar muito fechado porque o som dele vai começar a ficar muito grave e no às vezes dá uma arranhada significa a fita já tá tão mole que ela começou a encostar no imã do lado guardar ele sempre em pé todos os microfones não estou falando do meu tom todos microfone de fita guardar sempre em pé nunca deitado e por tentar usar também o mic em pé quando ele já tá mais fodido a fita vai ficar um pouco mais frouxa igual no caso do meu cascade ali que eu usei no baixo estraguei ele se usar o meu cascade assim não funciona mais e é isso tomar muito cuidado com o microfone de fita é bom pra gravar até violão de nylon caixa eu já estourei um meu ainda bem com caixa de batera e é o ver é espetacular violão de aço guitarra também é uma maravilha gravar com microfone fita mas tem que tomar muito cuidado sendo explodir o seu microfone beleza só um cuidado geral já que estou fazendo agora eu entendo a consensível é a parada alguns microfones não são tão sensíveis acho que agora lançou uma fita patenteada dela disse lá o que será o que não dá pau mas é um caso à parte vem você tem um microfone de fita toma cuidado você paga dez pau na rca e você vai estourar a fita dele o bobeira né